Olá, querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, um santo e abençoado dia para você, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, estamos iniciando uma semana com a graça de Deus, estamos aí na 33ª semana do tempo comum e sou eu hoje, seja sua irmã Ione Cruz que venha rezar com você nesta segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, eu já quero convidar você a abrir o seu coração para que a nossa semana, ela seja alicerçada na Palavra de Deus. Você que reza pelo Evangelizar, nossa missão nas redes sociais, você que acompanha através das rádios que estão conosco na evangelização, peça agora o Espírito Santo de Deus sobre o teu coração, sobre você, sobre os teus pensamentos, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que esta semana seja de graças e que a Palavra de Deus nos fortaleça para as lutas do dia a dia. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Nesta segunda-feira da 33ª semana do tempo comum, o Evangelho está lá em São Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, O que quer que eu faça por você? O cego respondeu, Senhor, eu quero ver de novo. Jesus disse, Veja, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo mundo louvou a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o evangelho do dia de hoje é aquele cego que estava à beira do caminho. Jesus ali passava naquele lugar, né? Se aproximava ali de Jericó. E aquele cego, mesmo cego, ele tinha os ouvidos atentos, né? Estava atento aos barulhos ali. Ele ouviu passar a multidão, as conversas e o povo falando, e ele pergunta o que está acontecendo. Nós, no dia a dia nosso, às vezes nós temos uma cegueira muito grande, mas os nossos ouvidos precisam estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, para que nós não percamos a graça dos momentos onde Deus passa na nossa vida, onde Deus passa na nossa história. E nunca deixar de perguntar o que está acontecendo. Que barulho é esse? Deus está passando, Deus está passando na minha vida. Eles disseram, Jesus passa por aqui, é Jesus de Nazaré. E ali aquele homem começa a gritar. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque se ele não tivesse ouvido falar de Jesus, ele não ia gritar, filho de Davi tem piedade de mim. Ele já tinha ouvido, mas ele estava cego. Talvez aquele homem até já tinha seguido Jesus, mas ele foi perdendo a visão, porque ele já tinha enxergado um dia, porque ele diz, Senhor eu quero ver de novo. E às vezes na nossa vida a cegueira, as coisas vão nos cegando e nos tirando no caminho e nos colocando à margem. E ele gritava, tem piedade de mim, eu quero enxergar de novo, eu quero caminhar. E Jesus, ele olha, né, para o que nós temos de mais sagrado no nosso coração, as nossas necessidades. E as pessoas que iam ali na frente mandavam que ele ficasse quieto. Mas aquele homem queria caminhar, ele queria enxergar, ele queria seguir. E ele grita muito mais alto. E Jesus, manda chamar, tragam o cego aqui. Meu irmão e minha irmã, louvado seja o nosso Deus, que não vê as nossas limitações, mas ele sonda o nosso coração e o nosso desejo de ser melhor. Ele pergunta para aquele cego, mesmo sabendo que ele estava cego, o que quer que eu faça por você? E ele pergunta para você, meu irmão, talvez ele saiba que você esteja, ele sabe que você está aí caindo nessa depressão. Ele sabe que você precisa de libertação. Ele sabe que você precisa de cura. Mas ele insiste e pergunta para você, o que quer que eu faça por você? Qual é a sua resposta verdadeira? Você quer? Verdadeiramente? Às vezes nós precisamos falar mais com Deus. Eu quero ver de novo, Senhor. Cura-me, Senhor, dessa depressão. E aí Jesus diz a ele, veja, a sua fé curou você. É a nossa fé. A fé move montanhas. A fé remove montanhas. A fé faz a graça acontecer. E aquele homem recuperou a vista. Ele começou a enxergar. E começou a ver e seguir Jesus glorificando a Deus. E olha como o testemunho é importante na nossa vida, né? A palavra diz assim, vendo isso, todo o povo louvou a Deus. É através das curas que nós vamos recebendo, da nossa perseverança, de não ficar parados no caminho, estar sempre com os ouvidos atentos, percebendo os barulhos de Deus na nossa vida. E nunca cansar de pedir, Jesus, tente piedade de mim, quando nós formos ali perdendo as forças, perdendo a visão. Nunca deixar de pedir a Jesus, tente piedade de mim, Senhor. E as pessoas vendo a graça de Deus acontecer na nossa vida, nós vendo, olhando para os nossos irmãos as graças de Deus na vida das pessoas, nós louvemos a Deus e nós não paremos no caminho. Vamos caminhar com Deus. Ele não quer que você fique aí na margem, não. Ele não quer que você fique mendigando. Ele quer você no caminho. Ele quer você glorificando a Deus. Ele quer que a tua fé cure você. Vamos pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Fale no teu coração, meu irmão, aonde você estiver. Senhor, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Derrama, Senhor, o dom da fé, o dom da perseverança. Me ajuda na caminhada, Senhor. Segura na minha mão. Não me deixe, Senhor Jesus, parar. Porque muitas vezes o pecado quer me cegar. Muitas vezes as dificuldades me cegam, Senhor. Mas vem, dá-me a graça de enxergar sempre. Dá-me a graça de caminhar sempre contigo pelo caminho, Senhor. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Interceder por nós no dia de hoje. Nesta semana, Mãe, vai passando à frente das nossas necessidades. Roga por nós, Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De olhos abertos, olhando de uma maneira nova. Eu e você conseguimos seguir a Jesus e dar a vida. Entregar a nossa vida e glorificar a Deus. Por isso, vamos firmes. Que o Senhor sempre venha tirar de nós, tirar dos nossos olhos as escamas que nos impedem de ver. E que durante toda esta semana você seja conduzido, conduzida pela ação do Espírito Santo. E segure forte nas mãos de Jesus e de Nossa Senhora. E vamos vencer mais uma semana. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.